Alô Brasil, alô você que nos acompanha nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube Também na nossa página no Facebook, Giripoca da Positiva Nós estamos falando diretamente da construção da ponte do Rio Araguaia Xambeuá-Tocantins, divisa do Tocantins com o Pará E aqui você está vendo aqui do lado do Xambeuá Aqui já foi colocada as vigas, as vigotas, as lajes E o trabalho continua Olha ali, ao fundo você está vendo muitas lajes Já estão prontas essas lajes aqui Que é para ser colocada nos outros vãos assim que vai ficando pronto A você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva No canal dos nossos parceiros, Márcio Ribeiro Vlog Em São José dos Campos e São Paulo Também ponta do Abunã, do nosso amigo David Beca Aqui é Xambeuá, esse vão aqui é uma estrada Está faltando o pessoal tirar essa rede elétrica aqui Para que possa ser colocada já para enchida aqui as vigas e as vigotas nesse vão aqui Ali já foi colocada aqui ao início da obra Aqui do lado do Tocantins Você está nos acompanhando Aqui você fica por dentro de tudo Aqui é o canteiro de obra Da construtora consórcio Xambioá A você em todo o Brasil nos acompanhando Imagens da construção da ponte do Rio Araguaia Terá uma extensão de 1727 metros Está orçada em 150 milhões de reais É mais uma obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Que nem você está vendo esse trecho aí Vou puxar o zoom aqui Já foram colocadas as vigas, as lajes A gente fez uma reportagem aí de cima Entramos com exclusividade Lá no fundo ali, você está vendo Aquelas máquinas azul lá É tipo um carrinho Que vai levando as vigas Para um vão ao outro Você vai ver daqui a pouco As imagens aí da última viga Que foi colocada Aqui do lado de Xambioá Do lado do Pará O pessoal está concentrado Fazendo a preparação das estacas E aí você está vendo Que foi colocada as vigas Já agora, viu? Olha aí Foi colocada essa semana Aquelas vigas ali As duas vigas Já no vão que chega Dentro do rio Ali em cima estão os carrinhos Que eu já tinha falado Que vai levando as vigas De um vão ao outro Através daquelas ferragens Que ficam em cima ali Aquelas treliças Você que nos acompanha No nosso canal Aqui na nossa página também No Facebook Giripoca da Positiva Um abraço A todos nos acompanhando Aí nos quatro cantos Do país e do mundo, né? Está na companhia Do meu amigo Goiano O homem do chapéu de couro Ali do outro lado Está a balsa Que está com os dias contados Porque essa obra Vai inaugurar Com fé em Deus Em setembro do ano 2022 E a você que está ligado Com a gente Está compartilhando As nossas lives O nosso carinho O nosso abrigado Vamos lá, né Goiano? Então nós vamos lá Vamos pegar a estrada Vamos pegar o beco Vamos pegar a água Na verdade Não é a estrada não, né? Giripoca Eita Solta a escaldante São Geraldo do Araguaia E nós pegando as imagens Para você E aí Goiano? Nós vamos devagar Que é para nós mostrar A obra Com todos os detalhes Para os nossos amigos Espalhados pelo Brasil É o nosso rio Araguaia Um dos rios mais lindos Da região norte Hoje o pessoal está de folga Hoje dia 12 de outubro Se comemora o dia das crianças E hoje é feriadão A galera hoje está Sem Estar trabalhando Estão de folga Um abraço aí O pessoal Da KCC Perfurações Especiais Sempre nos acompanhando Aí está o maquinário Da construtora As balsas Hoje as máquinas também Estão descansando É isso aí E aqui você está vendo Os pilares Que já estão Todos prontos Aqui do lado Do Tocantins Do lado do Pará O pessoal Estão trabalhando É Fazendo a ferragem E também a concretagem Né Giripoca? E nós vamos mostrar Para você Todos os detalhes Tudo sobre a construção Da ponte Você vê aqui No nosso canal Giripoca da Positiva No Facebook No Youtube A você Compartilhando sempre As nossas lives O nosso obrigado O sol está Muito quente E hoje está precisando Cair uma chuva Na nossa região Viu? Mostrando para você Aqui Os pilares Que já estão Todos prontos Só um total De 44 Aqui é o de Número 32 32 E nós vamos falar Agora sobre Os que estão prontos Né Giripoca? A você Que está Compartilhando A nossa transmissão Na nossa página No Facebook Também No nosso canal No Youtube O nosso Muito obrigado Um abraço Aos amigos No Paraná Temos uma audiência Boa Aí no Paraná Em São Paulo Rio de Janeiro Aos amigos Da Paraíba Rio Grande do Sul Aos amigos Da Minha Terra Alagoas Arapiraca Pessoal ali Da Redondeza De Arapiraca Palmeira dos Índios É Igaci Né Um forte abraço Aos amigos Conterranos Aí de Arapiraca Mandar um abraço Pessoal também Craibas Em Alagoas Alô Craibas Alagoas Pessoal do Povoado Bonome Aí próximo De Arapiraca Mandar um abraço Para os amigos Também em Teotono Vilela Alagoas E aqui você está vendo Esse guindaste aí Que eles estão fazendo A perfuração Das estacas De número 25 Aqui é o vão central O vão central Para vocês entenderem Ainda falta Fazer a perfuração Das estacas 21 22 23 24 E 25 Tá Então aqui ainda Por enquanto Ainda falta Fazer a perfuração Então aqui De um total De 44 Aqui está faltando 5 Né Falta 5 Para fazer a perfuração Do lado De São Geraldo Está faltando Fazer a perfuração Do 1 E do 2 Então falta 7 Falta 7 Para fazer A perfuração Falta só Apenas 7 Para fazer A perfuração Os outros Já estão perfurados Já estão Na concretagem Tá legal Gente Um abração Para a Rosana Ela que está No interior De São Paulo Sempre prestigiando O nosso canal O nosso abraço A nossa amiga Rosana E nós estamos Chegando aqui Pegando as imagens Aqui do lado Do Pará Nesta manhã De terça-feira A você Em todo o Brasil O nosso bom dia E o feliz dia Das crianças A todas as crianças O futuro Do nosso Brasil É as crianças Então nós vamos Fazer as contas Falta 7 Para perfurar Falta 7 Para perfurar Vamos ver Quantos que falta Para fazer A ferragem A concretagem Aqui falta 1 2 Um total De 44 Para você Ficar sabendo Quantos que está Faltando A finalizar E quantos Tem pronto Tá ok Então Já perfurado E feita As ferragens Estão sendo feitas As armações Para que possa Ser concretado Tem 3 4 5 6 7 8 Então Você está Acompanhando As imagens Aí Né A você Em todo o Brasil Então Então gente Olha Do total De 44 Tem 7 Que falta Fazer A perfuração Ainda Né 7 Que falta Fazer A perfuração 9 Já está Perfurado E já estão Na concretagem Então 7 E 9 Né 7 9 Menos 44 44 Menos Os Os 16 Né Então Falta 16 Dos 44 Para ser Finalizado A Concretagem De todos os pilares Da construção Da ponte Do Rio Araguaia Tá Então você que está nos acompanhando Dos 44 Falta apenas 16 Então tem 38 Pronto 38 Dos 44 Não 30 28 Né 28 É 28 Que está Faltando Giripoca está com a matemática Muito doida É 44 Giripoca Tá Menos 16 Então Tá faltando Tem 28 Já concluído 100% Você que deixou a pergunta No canal aí No nosso canal No Youtube Sempre nos acompanhando Nosso carinho Nosso abraço Eu estava me atrapalhando Na matemática Aqui Então tá perto Pra ser finalizado Tá A obra está Dentro do Conograma Está todo Vapor É A previsão É de inauguração De setembro Do ano 2022 Olha ali Do outro lado Como que é feita A travessia Através das balsas A você Nos acompanhando Ali tem o ônibus Da Real Maia E também Da Jarlentu Jarlentu Turismo Aqui É a linha de ônibus Pra todo o Brasil Deve vir de Marabá Para Opebas Rumo A Goiânia A São Paulo É o trajeto Aqui Da BR 153 Quero agradecer A cada um de vocês Que sempre estão Ligado Conectado com a gente Nas nossas redes sociais Giripoca da Positiva São Geraldo do Araguaia Para o Pará O Brasil E o mundo O nosso abraço O nosso desejo De um bom dia Um bom feriado Meu povo Minha gente Em todo o Brasil Chegando aqui No Porto das Voadeiras Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente